tv tubo trazendo um pouco de entretenimento a sua telinha prazer eu sou cristiane bem bem-vindos ao canal se gostar do vídeo não esqueça de deixar seu like inscrição bora para o vídeo e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.